A Citroën renovou um dos seus modelos mais bem-sucedidos no mercado europeu, o C5 Aircross. E nós viemos até Nice, em França, para o conhecer e para o conduzir em primeira mão. Por isso, se não quiserem perder nada e se quiserem ficar a saber tudo o que mudou neste SUV de segmento C da marca francesa, fiquem desse lado, subscrevam o canal, ativem o sino das notificações e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. Lançado em 2018 e tendo já ultrapassado a marca das 260 mil unidades vendidas, o Citroën C5 Aircross foi agora alvo do tradicional restyling de meia-idade. De maneira a manter-se atual e competitivo num segmento onde existem muitas e boas propostas. E este lavar de cara faz-se logo sentir por fora, ao nível da imagem. E no exterior, as maiores mudanças aconteceram aqui na dianteira. Com este C5 Aircross, adotar de certa forma aqui uma imagem em tudo semelhante àquilo que a Citroën já nos tinha mostrado no C5X. E destaca-se acima de tudo esta nova assinatura luminosa em V e esta nova interpretação do logo da marca francesa, bem aqui ao centro. Sendo que aqui a fazer a ponta entre estas duas coisas estão estes apontamentos em cromado, que de certa forma dão aqui um ar mais sofisticado a este modelo. Também importante é o facto deste C5 Aircross contar agora aqui com uma entrada de ar bastante mais larga, que de certa forma também ajuda aqui a reforçar a largura deste modelo e lhe dá aqui uma maior presença em estrada. Na traseira, as mudanças estão relacionadas aqui com esta assinatura luminosa. O formato não sofreu alterações, mas o desenho é completamente novo e conta aqui com o mesmo efeito 3D que nós encontramos nos faróis dianteiros. Depois, naturalmente, falar aqui da capacidade da bagageira. Até porque este C5 Aircross continua a ser uma referência dentro do segmento C-SUV. E aqui nós contamos com uma capacidade de carga de até 600 litros nas versões híbridas plug-in, como é esta que eu tenho aqui ao meu lado, e de até 720 litros nas versões com motorizações diesel ou gasolina. E o grande protagonista aqui deste habitáculo é mesmo este novo ecrã de 10 polegadas. E o facto de ele ter crescido também obrigou, de certa forma, aqui a Citroën a revolucionar toda esta secção central. Nós agora contamos, por exemplo, com estas duas saídas de ventilação imediatamente abaixo do ecrã, e percebemos também que houve aqui um cuidado e uma preocupação para reduzir ao máximo o número de comandos físicos. E por isso mesmo, comandos físicos estão encontrando mesmo aqui nesta zona inferior, sendo que aqui em cima, nesta barra de comandos de acesso rápido, encontramos aqui botões táteis. Logo aqui abaixo, também é muito importante falar aqui desta consola central, que também foi completamente redesenhada, sendo que a maior alteração prende-se mesmo com o facto aqui de nós contarmos agora com esta pequena alavanca para controlarmos aqui os comandos da caixa. Algo que já é perfeitamente comum noutras propostas do grupo Stellantis. Aqui atrás, outra também importante novidade, é o facto de nós contarmos com um carregamento por indução para o nosso smartphone, para que ele esteja sempre carregado, e aqui atrás temos uma porta USB do tipo convencional. É também importante falar aqui das alterações que a Citroën fez, que em termos de materiais e também de acabamentos. E isso fica muito notório aqui nestas zonas superiores, também aqui nestas laterais da consola central, e sobretudo aqui nesta zona em frente ao banco do passageiro. É notório o esforço que a marca francesa fez para deixar o interior deste C5 Aircross aqui mais agradável, e sobretudo aqui com um ar mais requintado. E isso fica muito bem claro assim que nós nos sentamos ao volante deste modelo. E aqui nos bancos traseiros a Citroën não fez qualquer alteração de maior, mas isso está muito longe de ser uma má notícia. Até porque segundo a marca francesa, este continua a ser o único SUV do segmento que oferece aqui três bancos individuais. E ainda por cima bancos individuais que têm aqui um curso de 15 cm e que nos permitem andar aqui para trás e também para a frente. Mas com este banco aqui numa posição dita normal, eu posso vos dizer que estou aqui sentado de forma muito confortável. E claro, para isso também muito contribui aqui este apoio de cabeça, que é completamente regulável, e também o facto de eu ter aqui imenso espaço ao nível das pernas e também imenso espaço aqui ao nível da cabeça. E a verdade é que estes bancos são muito semelhantes àqueles que nós temos direto ali à frente, e penso que isso já diz muito acerca do conforto de quem viaja aqui atrás. Dizer-vos apenas que aqui temos direto a duas saídas de ventilação e também a uma porta USB, novamente do tipo convencional. Apresentadas que estão as novidades deste C5 Aircross por fora e por dentro, é hora de ir para a estrada e perceber se este SUV continua a ser uma referência em termos de conforto. Estamos finalmente ao volante do renovado Citroën C5 Aircross. E a primeira coisa de que eu vos quero falar é nestes bancos. Eles são os bancos Advanced Confort da Citroën, que nós já conhecemos de propostas como o C5X, e a verdade é que são muito, mas mesmo muito, confortáveis. Eles têm aqui uma camada extra de espuma com cerca de 15 milímetros, que de acordo com a Citroën pretende simular a sensação que nós temos em casa, deitados no colchão das nossas camas. E a verdade é que em termos de conforto não há aqui rigorosamente nada a apontar a estes bancos. Provavelmente a Citroën podia ter sido aqui só um bocadinho mais arrojada e ter-nos dado aqui um maior suporte lateral. Mas a verdade é que em termos de conforto não há mesmo nada a apontar a estes bancos. No que é o comportamento dinâmico diz respeito, posso dizer-vos que não são precisas muitas curvas para nós percebermos que este SUV, tal como já acontecia na versão pré-facelift, continua a não ser aqui focado e orientado para aquelas pessoas que procuram uma proposta com uma dinâmica mais apurada e uma proposta aqui com um feeling mais desportivo. Se é isso que vocês procuram num SUV, posso já dizer-vos que provavelmente este C5 Aircross não é o SUV mais indicado para vocês. Este C5 Aircross sempre se destacou por ser uma proposta muito confortável. Aliás, eu arrisco mesmo a dizer que esta é a proposta mais confortável de todo o segmento. E a verdade é que neste facelift o C5 Aircross não só manteve essas características como até de certa forma as viu reforçadas. Em primeiro, por causa destes bancos, que eu já vos falei há pouco, e depois também por causa aqui da suspensão, que conta agora com batentes hidráulicos progressivos de série em todas as versões, quer seja nas versões híbridas plug-in, como esta que eu estou a conduzir, quer seja também nas versões com motorização, gasolina e diesel. E isto cria aquele efeito de tapete voador de que a Citroën tanto gosta de falar e que aqui na estrada transforma por completo aqui a experiência ao volante deste C5 Aircross. E digo exatamente a mesma coisa que disse durante a apresentação internacional dinâmica do C5X. Este é um automóvel que respeita por completo a tradição da marca francesa no que ao conforto diz respeito. Falar da Citroën é falar de alguns dos automóveis mais confortáveis alguma vez feitos. E a verdade é que este C5 Aircross respeita na perfeição esse ADN da marca francesa. Falando agora de motorizações, a primeira coisa que importa saber é que elas não sofreram alterações neste facelift do C5 Aircross. E por isso mesmo, voltamos a contar aqui com propostas diesel, propostas também a gasolina e também esta versão híbrida plug-in, que é precisamente aquela que eu estou a conduzir. E que junta aqui um motor 1.6 PureTech com 180 cavalos de potência com um motor elétrico montado também lá à frente que produz aqui o equivalente a 110 cavalos para uma potência máxima de 225 cavalos e 360 Nm de binário máximo. A alimentar aqui o sistema elétrico está uma bateria de 13,2 kWh que está montada aqui por baixo do habitáculo e que permite que este C5 Aircross seja capaz de andar em modo 100% elétrico até ao máximo de 55 km, que é um número mais do que suficiente para as deslocações diárias da grande maioria das pessoas. E todo este binário que temos à nossa disposição é enviado em exclusivo às duas rodas dianteiras através de uma caixa automática de 8 velocidades que nos deixa acelerar dos 0 aos 100 km por hora em 8,9 segundos e chegar aos 235 km por hora de velocidade máxima. Velocidade máxima é essa que no modo 100% elétrico está naturalmente limitada a uma velocidade mais baixa aos 135 km por hora. Numa tomada doméstica são precisas 7 horas e meia para carregar a bateria deste C5 Aircross por completo número que desce para as 3 horas e 50 minutos numa wallbox de 16 amperes. Mas se optarem pelo carregador de bordo opcional de 7,4 kW vão conseguir carregar a bateria numa wallbox de 32 amperes em apenas 2 horas. E tal como já acontecia antes nós temos aqui a possibilidade de guardar parte da carga na bateria para usar mais tarde. Podemos guardar aqui a autonomia suficiente para 10 km para 20 km ou então tentar forçar aqui o carregamento de energia por parte do motor a combustão de maneira a termos aqui o máximo de capacidade na bateria disponível quando chegamos por exemplo ao centro de uma cidade. Mas deixando por momentos a versão Hybrid de parte importa olhar de forma mais geral para a gama de motores deste SUV que está disponível com o conhecido motor a gasolina 1.2 PureTech de 3 cilindros com 130 cv e com o motor diesel 1.5 Blue HDI com a mesma potência. Quanto aos consumos neste momento e nesta estrada de montanha já depois de ter esvaziado aqui a carga existente na bateria posso dizer-vos que tenho estado aqui a fazer consumos a rondar os 7,5 litros por cada 100 km percorridos. Mas importa lembrar que tenho estado naturalmente aqui a andar um bocadinho mais rápido e de certa forma aqui a colocar à prova os atributos mais dinâmicos deste SUV francês. Mas no trajeto até a chegar aqui em modo híbrido alternando aqui naturalmente o motor elétrico com o motor a combustão consegui andar a fazer aqui médias abaixo dos 3 litros e isso é um registro interessante. Em jeito de balanço e falando agora das coisas que eu gostei mais e menos neste SUV francês é para mim muito fácil começar logo pelas coisas positivas e destacar a imagem que apesar de não ter mudado assim tanto quanto isso continua a ser bastante distinta, continua a ser aqui um bocadinho fora da caixa e acho que por isso mesmo devemos aplaudir aqui o trabalho e o esforço dos designers da marca francesa. Depois destacar naturalmente o espaço e a versatilidade com que este modelo nos brinda. E isto não é por acaso ou não tivesse este C5 Aircross aqui muitas raízes de mono volume que é um segmento onde a Citroën também sempre teve muita tradição. Por fim destacar naturalmente o conforto, a qualidade de rolamento e que a postura mais relaxada, mais tranquila deste modelo que sinceramente é algo que eu aprecio bastante e que acima de tudo acho que combina muito bem aqui com a imagem e com a personalidade deste SUV. Olhando agora para aquilo que eu gostei menos tenho apenas que destacar o rolamento da carroçaria em curva que se faz notar e a resposta algo lenta das patilhas da caixa de velocidades. Já disponível no mercado português, o renovado Citroën C5 Aircross tem preços a começar nos 31.212 euros para a versão 1.2 PureTech de 130 cavalos e caixa manual de 6 velocidades. Já a variante híbrida plug-in que vos mostrei neste vídeo começa nos 43.417 euros. E chega assim ao fim mais um vídeo da Razão Automóvel aqui no YouTube. Mas antes de ir embora peço-vos para subscreverem o canal caso ainda não o tenham feito, para ativarem o sino das notificações e para deixarem na caixa de comentários abaixo o que acharam acerca deste renovado Citroën C5 Aircross. Conta a mim, volto no próximo vídeo e até lá como sempre. Um grande abraço a todos e fiquem bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho